Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Paula Freitas, sou da equipe de RH Tech aqui da Grupo Software. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre os pontos importantes que o DP deve considerar em janeiro. Se você trabalha nessa área ou tem interesse em se manter informado, esse vídeo é para você. Hoje eu vou listar aqui cinco pontos importantes. O primeiro ponto é com relação à atualização do FAP. Eu já falei sobre o FAP aqui em um vídeo anterior e o mês de janeiro é um mês que você tem que ficar de olho nessa atualização. Ele influencia diretamente na alíquota do INSS e manter essa informação sempre atualizada é essencial para evitar divergências entre o seu sistema de folha de pagamento e o E-Social. É importante lembrar que desde o ano passado não é necessário enviar o FAP atualizado no evento 1005 do E-Social, pois essa atualização, essa informação, ela acontece automaticamente lá dentro do portal do E-Social. O segundo ponto que a gente tem que se atentar é atualização do salário mínimo. Como todo início de ano já é normal, o salário mínimo passa por um ajuste e é crucial que o departamento pessoal esteja ciente dessas mudanças para garantir que os salários dos colaboradores estejam devidamente atualizados e em conformidade com a legislação vigente. Então, fiquem atentos para realizar ajustes apenas após a publicação do valor oficial no Diário da União. Sai muita especulação aí no mercado falando de um possível salário mínimo, mas a gente tem que esperar sair a informação oficial. Então, se você também tiver algum benefício ou pensão alimentícia que seja calculada com base no salário mínimo, também é importante que essas informações sejam conferidas, ok? Terceiro ponto é com relação à atualização do INSS, da tabela, e com relação ao salário-família. Com a alteração do salário mínimo, outro ponto importante a ser considerado é a atualização das tabelas de INSS e salário-família. Estar por dentro dessas mudanças é fundamental para o correto desconto das contribuições previdenciárias na folha do colaborador e também para o enquadramento se ele pode ter salário-família ou não, ok? O quarto ponto é o início do período de testes do FGTS digital. Em janeiro, agora, a gente vai dar início a um novo período de teste do FGTS digital. Então, é importante que você acompanhe de perto as orientações, atualizações e conferências para garantir a correta e adequada implementação dessa nova obrigação na sua rotina. O quinto ponto é o início do prazo de entrega da DIRF, que é a declaração de imposto de renda retido na fonte. Bom, esse ponto é o último, mas não é o menos importante dentro das rotinas do mês de janeiro. Ele marca o início do prazo para entrega da DIRF e o DP tem que começar a se organizar para cumprir esses requisitos. A entrega, como todo mundo sabe, vai de janeiro até o último dia útil de fevereiro. Essa, agora, vai ser a última DIRF que será transmitida através do programa gerador de DIRF. A partir de 2025, esse processo passará a ser automático pelo E-Social. Então, pessoal, esses são os pontos chaves que o Departamento Pessoal deve considerar neste mês. Fique atento às nossas redes sociais para mais atualizações e informações. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus colegas de trabalho e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Estamos aqui para manter você sempre bem informado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho